Beleza, a gente tá gravando. Pessoal, confirma pra mim aí, tá gravando? Aparece o ícone, a mensagem de gravando? Tá. Beleza, mesa pura. Show de bola. Certo, então vamos nessa. Olha só, eu coloquei alguns slides aqui, porque é importante trazer aqui umas informações que levaram realmente, que convencer o pessoal a adotar essa forma de manejo, né, que é a integração lavoura-floresta, lavoura-pecuária-floresta, pecuária-floresta, né, todas essas integrações aí. Bom, isso justifica-se, né, inicialmente pela promessa de maior rendimento, de maiores lucros por área cultivada. A mesma área, a capacidade de produzir madeira, através da floresta, e produzir, nos anos iniciais, pelo menos, né, produzir também grãos naquele espaço, né, entre fileiras de árvores, né, produzir grãos. Cultiva soja e milho sapinha, normalmente, com a dificuldade, a dificuldade naturalmente que existe, né, da operação agrícola, dessas operações, né, as árvores ali, elas dificultam, elas atrapalham, né, as operações de cultivo, né, de colher, enfim. Mas é possível fazer. Tem algumas, tem muita gente que adotou, aderiu a esse sistema, né, mas eu vejo, né, a forma como eu vejo é o seguinte, ainda é incipiente, ou seja, ainda é um negócio que ainda engatinha, né, e quem adotou, fez isso, né, em uma área experimental, né, para a experiência dele, né, antes de fazer a adoção disso em toda a sua propriedade. Então, é uma coisa muito comentada, mas pouco, né, pouco vista, né, na nossa região. Eu confesso que eu conheço, conheço isso daqui nas visitas que fiz na Embrapa, na Embrapa Cerrados, na Embrapa Arroz e Feijão. Então, como eu disse, é uma coisa incipiente, muito de pesquisa ainda, e eu tenho notícia que isso funciona, né, pelo que eu pude entender, em conversa com o Clep, me corrija aí, Clep, se eu estiver errado, mas acho que nas fazendas florestais da Comigo, né, se vocês têm alguma parte ali de plantio, de floresta, né, que utiliza a integração, que utiliza essa integração. É isso aí? É isso mesmo, Clep? Acho que o Clep está tentando falar, não chegou para nós. Muito bem, como preâmbulo, né, desse assunto, eu quero apresentar para vocês algumas informações que culminou, né, na necessidade de fazer a integração na vorapecuária floresta. É o seguinte, pessoal, o último relatório do IPCC, ou seja, o último relatório de mudanças climáticas, de 2013, ele falou o seguinte, né, que existe um aumento da certeza, da participação humana nas causas do aquecimento global. Então, de cara, a gente já traz esse problema aí do aquecimento global. Há a necessidade de a gente cultivar florestas e usar essa madeira cultivada e parar de entrar, de abrir novas áreas, de fazer derrubadas, de fazer queimadas. Segundo esse relatório, há essa necessidade. E o Brasil precisa fazer isso, porque ele assinou os acordos de redução na emissão de gases de efeito estufa. O Brasil assinou acordos para fazer agricultura de baixo carbono. Então, em princípio, a integração lavoura, pecuária, floresta, ela tem essa capacidade, ela tem essa propriedade, que é o quê? É fazer uma agricultura de baixo carbono. Entenda-se, uma agricultura que emite pouco, pouco carbono na atmosfera, na forma de monóxido de carbono, CO2, o CO, e dióxido de carbono, CO2. Perfeito? Então, é por causa desses acordos que teve esse movimento, principalmente da embrata floresta, de incentivar, olha, vamos fazer integração lavoura pecuária floresta. E aí, fazendo, aderindo ao sistema, provavelmente, o seu produto, eu me arriscaria dizer que tem algum incentivo, ou incentivo fiscal, ou então, o produto resultante, ele deve ter algum selo, ou seja, aquilo é de uma agricultura verde. Eu arrisco dizer que tem, não tenho certeza. Por exemplo, a Comigo, se ela fabrica lá um óleo de soja, ela pode colocar um selo lá, dizendo que, não sei se coloca, viu, mas ela poderia colocar um selo que informa que ela consome madeira que é de floresta plantada, né? Lá nas caldeiras, a queima de eucalipto, tá? É de floresta plantada. Então, isso para europeus, isso para ingleses, inglês ver, a galera compra preferencialmente produtos com esse selo, selo verde, alguma coisa nesse sentido. Estou me arriscando a dizer que tem esses incentivos, tá? Muito bem. Professor, eu acho que esse selo vai nas caixas, eu acho, vai na caixa? Eu acho, porque, se eu não me engano, quando na antiga a orça, que agora é outro nome, né? Não sei, a orça mudou de novo. Eu acho que é Newspaper, Newspaper, parece? Newspaper? É, americano. Ou é outro nome, não sei. Certo. Sei que ela foi vendida, né? Então, me lembro que eu acho que na não sei, naqueles selos que a impressão sempre ia muitos. E eu acho, se eu não me engano, eu acho que tem alguma coisa assim, principalmente, até por parte, até na publicação mesmo lá da reciclagem, também, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que consta alguma coisa parecida. Ou seja, não seja bem direto, mas alguma coisa que vem relativa a... Isso. Ou seja, o papelão, a orça trabalha muito com papelão, eu tinha um cunhado que trabalhava lá, ele fazia, rapaz, uns móveis de papelão, com uma arte, uma arte incrível, ele põe a máquina a operar lá e fazia um trem impressionante, umas casinhas de cachorro, uns banquinhos, umas cadeirinhas, tudo de papelão. O pessoal faz tanta coisa de papelão, mas, enfim, é mais pensar de embalagem, né? E aí, essas embalagens de papelão, ela vai lá com uma garantia de que é de floresta plantada, ou seja, a celulose para a produção do papel, o papelão, ela é proveniente de uma agricultura verde, de uma floresta plantada. É isso aí. Todos esses incentivos aí, né? E aí ela tem, ela faz um preço melhor no produto dela, ela ganha mercados, etc. Realmente. Bom, temperatura, olha só, sobre aquecimento global, gente, isso, o aquecimento global, ela é uma realidade, tá? É uma realidade. Agora, a causa do aquecimento global, ela pode ser antrópica, ou seja, causada pelo homem, ou ela pode ser, né, natural, pode ser um ciclo geológico que acontece a cada milhares de anos, tá? O aquecimento, depois o esfriamento, pode ser um ciclo. Não ficou muito claro ainda qual a origem, né? Pode ser os dois processos acontecendo simultaneamente, mas a participação humana nisso, né, é muito discutido, né? É muito discutido, tá? Eu acho que a participação existe, né? A gente está influenciando, sim, o nosso planeta, o nosso planeta, mas, não sei se somente nossas atividades, né, de indústria e tal, é que é responsável, a gente pode colocar tudo isso na conta dessas atividades aí, tá? Mas, fato é, o aquecimento, ele é, é fato, ele existe, né? E olha só, aqui um dado pra nós é o seguinte, a temperatura do oceano, temperatura do oceano, tá? Ele já aumentou 0,89 graus Celsius, ou seja, quase um grau, gente, tá? Isso desde o início do século XX, ou seja, a contagem, o registro, começou em 1905, passaram-se 115 anos e a temperatura do planeta, temperatura média do planeta, aumentou quase 1 graus Celsius, parece pouco, parece pouco, vamos pensar no evento El Ninho e Laninha, o evento El Ninho, ele consiste no aumento da temperatura do oceano Pacífico, tá? Essa temperatura aumenta muito? Não, gente, aumenta mais ou menos é um grau entre 1 e 2 graus Celsius as águas do Pacífico, tá? Aí você tem o El Ninho, o Laninha é um resfriamento em 1 ou 2 graus Celsius da água do oceano Pacífico, tá? Então, olha só, o aumento em 1 ou 2 graus Celsius resulta que nesse transtorno que ocorre que a gente já conhece, que é ano de Aulinho, nós estamos com um ano de Aulinho, viu? O que aconteceu? Atrasou o plantio todinho, a chuva que viria nos primeiros 10 dias de outubro foi aparecer só no dia 20, né? Então, existe esse transtorno, né? A elevação em 1 grau, 1 grau e 2 graus, no oceano Pacífico, nem no planeta, é do oceano Pacífico, resulta esse transtorno. Agora, imagine vocês o aumento, tá? Se isso continuar aumentando mais, né? Imagine vocês esse aumento que já realizou, né? De quase 1 grau Celsius, Realmente resulta o quê? Eu quero dizer para vocês o seguinte, isso é o aumento de 1 grau Celsius na nossa região dos trópicos, tá? Aqui próximo do Equador, o aumento de 1 grau Celsius corresponde ao aumento em 6 graus Celsius na temperatura lá no polo, lá na região dos gelos, do polo norte, da Antártida, né? São 6 graus, agora 6 graus, gente, convenhamos, é um aquecimento, né? Se aumenta 1 grau aqui, está aumentando a 6 lá, o negócio lá é extrapolado. Então, resulta aquelas imagens que nós já conhecemos, né? Da internet, de derretimento de placas de gelo, não sei quantos quilômetros quadrados, da Groenlândia, também da Antártida e tal, né? Aquele desgelo, de gelo, né? Ou seja, derretimento ou de gelo acontecendo nessa área tão grande. olha só, existe a probabilidade de 66% da temperatura aumentar em 2 graus Celsius, pessoal, até 2016. Imagina isso, né? Que transtorno para a minha geração, ou seja, se eu viver 100 anos, eu não vou passar de mil e de 2084, né? Então, a próxima geração que vai pegar aí até o ano de 2100, ou seja, os filhos de vocês, né? Vai estar vivendo esse transtorno aí. Para a agricultura, isso tem diversos, diversos, é um efeito em dominó. Pode ser bom, por exemplo, imagina você que o cultivo de vinho, ele pode, ele vai começar a se expandir, né? Lá de Portugal para mais acima, né? Até na Rússia, a Rússia espera produzir vinho, né? Então, isso é um efeito o quê? Positivo, claro, tudo bem, para as parreiras, né? para o cultivo de uva e tal, mas os efeitos negativos são inúmeros, né? Desde a elevação do nível médio da água do oceano, tá? Que pode inundar o litoral do mundo inteiro, né? Pode causar essa catástrofe. E isso pode resultar, por exemplo, em uma desorganização do nosso clima. Então, nós estamos acostumados com chuvas, né? Que tem data para começar e data para terminar, que tem um volume certo para cair, isso tudo vai se desorganizar. Regiões vão ficar secas e regiões secas vão ficar úmidas. Vai haver uma desorganização total. Isso é o que os climatologistas, a galera que estuda isso daí, vêem no cenário mais pessimista. Eu já fui muito preocupado com isso, especialmente quando eu assisti um documentário do Al Gore, né? Al Gore era um presidenciável dos Estados Unidos, ele perdeu as eleições por... Enfim, e ele produziu um documentário lá, catastrófico. Não, eu pensava o seguinte, vamos todo mundo morrer, catastrófico, mas anos se passaram, a previsão que ele apresentava naquele documentário até agora não vem se concretizando e existe a teoria, existe uma corrente aí de pensadores que diz o seguinte, isso é uma mentira, existe essa hipótese também, não está crescendo nada, ou se está crescendo é pouquinho e não é culpa humana. então existe a gente vive um período de desconfianças, a gente não acredita mais na imprensa televisionada, falada, escrita, basicamente é fake para tudo contelado, tem sempre alguém querendo manipular as informações e etc. Mas existe o risco, existe o risco. E ao encontro disso daqui vem essas tecnologias do tipo integração lavoura, pecuária e floresta, está certo? É necessário entender aqui que o Brasil ele tem uma energia ele tem uma energia limpa, a nossa energia ela é hidrelétrica, não existe energia proveniente da queima de combustível fóssil do carvão, a nossa energia é limpa. Mas o Brasil nessa questão ambiental ele entra como um vilão devido às queimadas e eu nem sei se nós somos realmente um vilão. a gente recebe essa pecha e enfim parece que não sei mais em que acreditar. As queimadas existem, mas se elas acontecem em um ritmo aceitável é o que eu não sei ainda. Perfeito? Bom, o Brasil ele tem um problema das queimadas. no acordo de redução nas emissões de carbono ficou acordado diminuir o desmatamento. Se diminuir o desmatamento qual é a nossa fonte de madeira para caldeiras? Bom, isso vem não somente para caldeiras mas, é de sério, para usos diversos. Isso vem de floresta plantada. E aí o negócio pareceu ótimo, pareceu excelente é você utilizar na mesma área cultivar madeira, cultivar floresta para atender esse nicho de mercado que é de madeira plantada. Perfeito? Antes disso, pessoal, a galera usava muito madeira que vinha de carboeiros. Queimava a vegetação nativa e produzia os carboeiros. Beleza? o aquecimento global ele é resultante da superconcentração de gases de efeito estufa GEE. Certo? Então, existem três gases que são considerados gases de efeito estufa. Quais são? O CO2. O CO2. Todo mundo fala em CO2 aí. Emissão de carbono, CO2. esse é o principal gás de efeito estufa. Mas ele não está sozinho. E eu preciso, na verdade, dizer que pior do que ele é o metano. Metano é esse daqui, CH4. Pior do que o CO2 é o metano. E existe ainda o nitrito. Esse NH2 aqui, o nitrito. Esses três aqui em conjunto são os gases de efeito estufa. e ele surge da queima de combustível, fóssil, da queima de floresta, e etc. Olha só, o CO2, ele é um gás de efeito estufa. Ele faz aquecer o planeta. Ele é como, vocês imaginem, o CO2, se ele aumenta a concentração, é como se a gente estivesse revestindo com cobertor o nosso planeta. Ele é capaz de segurar a temperatura. O carbono, ele tem essa capacidade. Graças a Deus que existe carbono, viu, gente? Ainda bem. Porque se não existisse, eu quero dizer para vocês que o carbono, ele representa 0,3% do nosso ar atmosférico. com esse ar que eu respiro aqui, 0,3% dele, não é muito, 0,3%. 0,3% dele é o quê? Desse ar aqui, desse ambiente. É carbono. E graças a Deus que tem essa quantidade de carbono. Porque não fosse o carbono, as nossas madrugadas seriam congelantes, seriam muito mais frias, né? Então, ele tem o seu efeito como estabilizador da temperatura do nosso planeta. Então, se tiver em boa concentração, óbvio, mas ele está aumentando muito. Nesse gráfico aqui, pessoal, é mostrado o seguinte, a temperatura em função da concentração de CO2. Está vendo aqui, a temperatura são esses riscos aqui que parecem um eletroencefalograma. Esses riscos assim, em vermelho aqui. Perceba que ele vai subindo e ele acompanha essa linha azul. Essa linha azul é de concentração de CO2. Então, se tem mais CO2, a temperatura, ela eleva-se bastante. Eu acho assustador, no entanto, é o é o metano, galera. O metano é assustadoríssimo. O metano, ele é 25 vezes pior do que o CO2 no que diz respeito ao aquecimento. Ele é 25 vezes pior do que o CO2. E se querem saber aonde é que tem uma grande concentração de metano, em uma região da Rússia chamada a Sibéria. A Sibéria é uma região congelada que tem muito gelo. O que acontece lá? O que tem no gelo, gente? O gelo, ele vai se acumular ali nos focos de gelo. E, entre os focos de gelo, existe uma quantidade de ar, bolhas de ar no gelo. É isso. O gelo, ele tem algumas bolinhas de ar. E eu quero falar brevemente sobre isso porque eu acho aterrorizador. É uma bomba-relógio que está por explodir e pouca gente fala disso. Quase ninguém fala disso. É uma bomba-relógio que está por explodir nesse nosso planeta. A Sibéria é uma região enorme da Rússia. É uma região enorme, enorme, congelada. E naquele gelo existem bolinhas de ar. Naquelas bolinhas de ar, naquelas bolinhas de ar, existe uma concentração terrível de metano, esse CH4 aqui. Uma concentração altíssima, terrível de metano. A concentração é tão grande que pesquisa no YouTube os russos, eles vão naquela região lá, abrem um buraco e toca fogo. eu vejo fogo no gelo, é isso que eles fazem. Por quê? Por causa do metano que está queimando ali. Eles põem fogo no gelo devido ao metano. O metano queima no meio do gelo ali. Tamanha quantidade de metano. E agora, o metano é um gás que é 25 vezes pior do que o CO2 para aquecer. Qual que é o problema, gente? Se aquele gelo da Sibéria derrete, ele vai colocar esse metano na atmosfera e o aquecimento vai ser cada vez pior. Então, cada vez você aquece mais o planeta e o gelo cada vez mais derrete e coloca mais metano. Então, é um processo em ciclo que ele se retroalimenta. É assustador isso. É assustador. se derreter aquele gelo lá, o pessoal mais pessimista diz que é um processo irreversível. Não tem como a gente sair disso daí. Então, pesquisem no YouTube fogo no gelo lá da Sibéria. Você vai ficar assustador, vai ficar aterrorizado. O outro gás de efeito estufa é o nitrito desse NH2O. Quando a gente faz uma queimada, quando a gente queima combustível ou queima madeira, alguma coisa, aproximadamente nós temos 76% de CO2 para 15% de metano para 8% de nitrito. Beleza. Então, isso aí são os gás de efeito estufa. 1, 4, 3, vamos aqui a alguns números. Vamos aqui a alguns números. Esses gases de efeito estufa, eles se devem basicamente a dois motivos. Queimada de florestas e a queima de gasolina, de diesel, de combustível fóssil, também de carvão, nas usinas termoelétricas. Então, 3 quartos desses gases vem dos combustíveis fósseis e 1 quarto vem do desmatamento. Perfeito? Agora, sobre os combustíveis fósseis, eu peço a vocês que pesquisem o novo carro elétrico que a Tesla é uma empresa de automóveis elétricos lá dos Estados Unidos. A Tesla, pessoal, ela é muito promissora. Em breve, olha, a gente queria dizer que em 10 anos a gente ia ver esses carros elétricos nas ruas de Rio Verde aqui. E o carro elétrico, ele tem, ele tem, ele coloca mais energia no motor do que o combustível. É um carro que vai de 0 a 100 em muito menos tempo. Tanto é que esses motores elétricos da Tesla estão sendo utilizados em carros, carros de corrida, carros esportivos. E agora que eles estão passando a produzir caminhonete, a produzir veículo popular. Então, a nossa salvação, olha só, 3 quartos do CO2 vem do combustível fósseis. A gente tem que parar com a queima de petróleo. Então, a nossa salvação parece que vai vir da energia elétrica, esses carros elétricos ali. E a promessa, ela já está se concretizando. A Tesla, essa empresa de motor, de automóveis com motor elétrico, tá? É uma empresa americana e ela já é mais valiosa do que a Toyota. É a empresa automobilística mais valiosa do mundo. E ela produz o que? Carro elétrico. Então, eu imagino que isso não tem como voltar mais, né? Em breve, a gente vai ter essa tecnologia no Brasil, em Rio Verde, etc. Tá? Se Deus quiser. A Tesla, ela é sete vezes mais valiosa que a Ford, gente. A Ford, ela foi fundada em 1913, alguma coisa assim. A Tesla tem 17 anos. O dono dela é o mesmo dono da SpaceX, que é uma empresa que quer colocar, que faz viagens para o espaço, né? Tamanho a capacidade desse pessoal. Bom, mas enfim, eu me empolgo com esses assuntos, né? Vamos aqui ao que nos interessa. Olha só, aqui está, né? O CO2, o metano e o nitrito, tá? Ele vem dessas atividades aí, certo? E uma coisa que parece resíduo, parece engraçada e difícil de acreditar. Você sabe de onde que vem uma quantidade muito grande de metano? Do boi. Você sabe do quê? dos gases intestinais, né? E também do arroto. Então, basicamente, por essas duas vias, né? Pelos gases intestinais e também o arroto dos bovinos, tá? Tem colocado uma quantidade muito grande de metano na atmosfera. Então, a pecuária, a galera está colocando o dedo na vida. Olha, são vocês que são responsáveis também por isso. E a pecuária, ela acaba aquecendo o planeta de duas formas. Por isso que eu acabei de fazer, pode parecer inacreditável, pode parecer risível, pode parecer um motivo de risada para você pensar que o boi que é peida, vamos utilizar esse nome mesmo, e o boi que arrota, ele está aquecendo o planeta. Gente, é verdade, tá? Eu não acreditava, mas é verdade, certo? Porque ele libera o metano, que é 25 vezes mais, é pior do que o CO2. E aí, o boi ainda tem um problema que, essas queimadas que a gente vê na Amazônia, gente, não é para cultivar soja, não, não é para cultivar cana-de-açúcar, não é para plantar amigas, não é não, é para colocar boi. Isso chama pecuária extensiva. A pecuária extensiva, ela, você sabe qual a área que a pecuária extensiva ocupa do nosso Brasil, do nosso país? 23%. A agricultura ocupa 7%, gente. então, não somos nós a fazer agricultura, não somos nós a fazer, a plantar soja, milho, a cana-de-açúcar também, não somos nós nessas atividades que somos os vilões, perfeito? Que somos os vilões, não, negativo. O agronegócio, ele não abre floresta, não, tá, no máximo ele vai abrir pastagem, tá, agora, o gado sim, né, 23% do território nosso é ocupado por pastagens degradadas, certo, então, o vilão está ali, né, perfeito. Bom, adiantando aqui, pretendo não delongar nesse gráfico aqui, para aproveitar mais o tempo, mas vejamos aqui alguma informação. Emissões brasileiras de gases de peito estufa no período de 1990 a 2010. Diminuiu, isso que vocês estão vendo aqui, é devido ao uso de terra e a florestas, tá, diminuiu substancialmente até 2010. Agora, a água pecuária, né, ela foi aumentando, tá, é o boi, tá, ele, ele, o problema do boi, ele, na verdade, ele aumentou um pouquinho. Processos industriais permaneceram constantes e a geração de energia em azul aqui, ela aumentou um pouquinho também. Perfeito. Bom, tudo isso daí, pessoal, toda essa problemática nos colocou nesse meio aí, tá, da necessidade de fazer uma agricultura de baixo carbono. Em outras palavras, da necessidade de fazer integração lavoura-pecuária floresta, certo? Essa é uma estratégia de minimização do aquecimento, do aquecimento global aí, perfeito? Agora, veja bem, essas integrações aí, né, ela pode ser integração lavoura-pecuária-floresta, tá, deixa eu ver qual dessas figuras aqui que apresenta as três, nenhuma. Nessa primeira figura aqui, eu tenho um sistema barreirão, também chamado sistema Santa Fé, tá aqui, olha, tá sendo muito utilizado aqui, é que você semeia a braquiária, tá, junto com o milho. E aí, quando a braquiária, ela ameaça competir com o milho, você vem com um herbicida, tá, com um herbicida seletivo ao milho, e você aplica meia dose para não matar a braquiária, né, só para dar uma segurada nela, para a gente conseguir cultivar o milho. E aí, na hora da colheta do milho, o negócio está mais ou menos assim, ó, você precisa dar uma colhedora aí que o sistema de trilha seja muito eficiente para não perder grãos, né, porque o mato tem muita massa vegetal aqui, certo? Bom, mas na nossa região aqui, a galera tem usado esse sistema aqui, mas para melhorar, para melhorar a fertilidade do solo e também para melhorar a condição do solo, a condição física do solo. Por quê? A braquiária, ela tem efeito, né, de descompactação do solo. Ela é um descompactador do solo. A raiz da braquiária, ela é muito agressiva. Então, o que ela faz? Ela, né, ela acaba descompactando o solo. E outra coisa, a braquiária, ela faz uma reciclagem de nutrientes. Ela busca nutrientes que estão em uma camada, né, ali, e traz esses nutrientes novamente para a superfície. Tá? Além do, da vantagem, né, de você fazer um plantio direto na palha, né, efeito, etc. Então, isso daqui, que eu estou mostrando aqui com o mouse, esse primeiro caso aqui, esse segundo caso aqui, tá? É, esse terceiro caso aqui também, esses três exemplos de cima, é de uma integração, o quê? Lavoura, lavoura pecuária. Você pode colocar o boi aqui, pode não colocar. Se quiser colocar, você tem a integração, lavoura pecuária. Embaixo aqui, nós temos a integração, é, pecuária floresta. Pecuária, pecuária floresta, aqui, nessa figura aqui, com os bois, que eu estou circulando aqui, e floresta, lavoura, tá? Nesse aqui, que eu estou circulando aqui. Perfeito. Veja bem, nós chamamos essa integração, lavoura pecuária, de um sistema, né? Olha esse nome, eu confusei aí. Sistema Silve, floresta, agro, da agricultura, pastoril, tá? Do rebanho. Então, sistema Silve, agro, pastoril. É um sistema aí, relativo à integração, lavoura pecuária floresta. Olha só, antes de você começar, a implementar, né? o sistema, é necessário responder, a três importantes perguntas. Quais são elas? Pergunta um, para qual uso, se destina a madeira, produzida no sistema? Ela vai ser usada, em que? Tá? Serraria, laminação, produção de folhados, lenha, palanques de cerca, carvão, entre outros. Para que vai ser usada? Tá? A segunda pergunta, como a distribuição, das árvores, interfere na conservação do solo e da água? Terceira pergunta que vai ser respondida. Existe uma orientação obrigatória, uma orientação obrigatória das linhas, de plantio, das árvores? Tá? São três perguntas. Você decidiu fazer a integração, lavoura-pecuária, floresta? Você tem que ter resposta para essas três perguntas aí. Essa terceira pergunta aqui, basicamente, o pessoal faz é plantio em nível, das árvores, das árvores. Perfeito? Muito bem. Nesse sistema silvio, água, pastoril, pessoal, a gente pode usar a floresta, e o plantio da floresta pode ser em diferentes espaçamentos. Já pensava nisso? E aqui eu quero até exercitar com vocês o cálculo da densidade de árvores em diferentes espaçamentos. Eu coloquei um exercício lá no portal do aluno, respondo a esse exercício lá. E eu vou fazer um exemplo aqui para vocês acompanharem. Olha só, vou tentar projetar isso daqui. É frequente na plantação de floresta, a gente utilizar o quê? Espaçamento duplo. Espaçamento duplo. A gente chama isso daqui, alguns chamam isso daqui de linhas gêmeas. Essa linha aqui e essa daqui. São linhas gêmeas. Mas é um espaçamento duplo. O que acontece? Eu tenho um espaçamento aqui, entre essas duas fileiras, que é um espaçamento pequeno. Estou passando o mouse aqui para vocês verem. Espaçamento pequeno entre essas duas fileiras. E um outro espaçamento, que é um espaçamento muito maior, entre essa dupla de fileira e essa dupla de fileira. Agora vamos calcular como que fica esse espaçamento. Deixa eu mostrar mais um pouquinho de teoria aqui para a gente finalizar a teoria desse assunto aqui. A gente vai fechar com exercício. sobre... A gente vai fechar com um exercício sobre o cálculo dessas plantas aí por horário. Perfeito? Você está de olho aqui na aula, na horária, nove e meia. Veja bem. Veja bem. Algumas espécies madeireiras, elas são preferencialmente utilizadas nesse sistema agro-silvio e pastorio. Quais são? Eucalipto. Principalmente eucalipto. Uma outra espécie aqui, a grevilha, pinos, isso daqui mais nesses estados da região sul. Aqui o pinho, cuiabano, paricá, que é a mesma coisa. O mogno africano. Gente, existe o mogno brasileiro, lá da floresta amazônica. E existe também o mogno africano. O que tem mais aceitação é o mogno africano. O cedro, cedro australiano. E essa outra espécie aqui chamada de camifístula. Perfeito? Muito bem. Isso, portanto, no tocante, quais essências florestais é que devemos utilizar. Agora, no tocante, ao capim, a forrageira que a gente vai usar nesse sistema de integração, comumente a galera está utilizando o braquearão, a braqueada decúmbens, a braqueada rosiziense, com menos frequência. Na verdade, eu não conheço ninguém que utilize capins como do gênero pânico. Eles são colonião, Tanzânia, Mombassa, vencedor aruana. Eu não conheço ninguém que utilize isso daqui na região. Por quê? Porque aqui na região a galera não está preocupada em colocar roi. Está preocupada só em melhorar o solo. Tifton. Tifton, pessoal. é uma grama aí. Azevenha anual, grama estrela, amendoim forrageiro, essa outra aqui, cujo nome é difícil de pronunciar, e outras aqui. Veja, missioneira, e também missioneira gigante. Desconheço. tudo isso aqui são espécies forrageiras para a gente colocar nas entrefileiras da floresta. Perfeito? Bom, veja bem. Alguns cuidados que a gente tem que ter, naturalmente, é de cuidar que esse capim que está sendo cultivado, ele não pode estar na fileira de árvores, naturalmente. Então, você faz, portanto, a capina ou você faz com controle químico. uma faixa de um metro, uma faixa de um metro na fileira de árvores. A gente tem que manter limpo, naturalmente. Controle de formiga. Olha só, a gente deve, recomenda-se a distribuição de fornicidas, ou seja, fornicida, ou seja, veneno para formiga, você tem que caminhar ali na fileira de árvores e distribuindo ali os fornicidas. Normalmente, são iscas, aquelas iscas. Aqui, a gente vê a distribuição dessas iscas em uma floresta plantada com uma fileira única, aqui uma floresta plantada com uma dupla fileira, aqui com uma fileira tripla, aqui com uma fileira, que tem quatro fileiras, na verdade. Bom, qualidade das mudas, a qualidade da nossa floresta começa com a escolha da nossa muda, que tem que ser muda certificada. Então, dê preferência para mudas que são produzidas em tubetes, por uma empresa que ela é fiscalizada para você ter uma muda de boa qualidade. É interessante aqui notar o seguinte, frequentemente as mudas elas chegam até a propriedade e ao ser plantada você percebe que as raízes elas estão enoveladas, ou seja, elas estão enroladas assim, no final do saquinho elas estão enoveladas. Isso ocorre com menos frequência nos tubetes. Essa aqui é uma muda de tubete. Ela tem uma concentração maior de raiz aqui, mas a raiz não está enovelada. O que acontece quando você tem uma raiz enovelada? Você corta ela. Você corta o novelo e subtrai. Perfeito? Alguma coisa aqui no chat. Beleza? Participação ali do Rafael. tem que ter uma muda sadia, bom estado de sanidade. O tamanho da muda para você plantar lá no campo 20 a 35 centímetros. Vai depender da espécie. Algumas espécies nativas o tamanho da muda tem que ser de até 50 centímetros. Certo? E aí você tem que fazer aqui todo um processo aqui usando o saquinho de polietileno e tal para o volume do saquinho aí. Bom, isso aqui sobre muda, gente, que fique claro, tem que ser para nada muda que não esteja doente, tem que cortar as raízes enoveladas e dê preferência para mudas aí de tubete e que venha de empresas que certificaram a qualidade dessa muda que estão comercializando. Feito? O plantio da muda, galera, está aí o Rafael aí que mexeu com isso nesses dias. Então, Rafael, olha só, o plantio, se for feito muda de tubete, o plantio é prático, você pode usar esse equipamento aqui, esse aqui é um plantio manual, é uma plantadeirinha ali, que você coloca o tubete, soca ela na terra e libera o tubete na cova que o equipamento abre. Esse plantio é muito rápido, mas pode ser mais rápido ainda, mais acelerado se for feito mecanizado. Essa é uma plantadeira de mudas de eucalipto em tubete, não necessariamente eucalipto, pode ser qualquer espécie, e ela vai sulcando e aqui em cima vai um operador que vai pegando as mudas da bandeja e jogando. A cada espaçamento ele joga isso lá. Ele joga, não, deposita a planta. Então, isso aí é uma plantadeira de mudas. A mortalidade, pessoal, a gente tem que pensar que existe, e ela é mais ou menos de 5%. É normal, 5% das plantas morrer. E aí, você tem que fazer o replantio. Quanto fazer o replantio? Por ocasião, dos 30 dias após o plantio. 30 dias após o plantio, 5% das plantas devem ter morrido. Aí, o que você vai lá e faz? Faz a reposição. Eu quero dar atenção agora a esse cálculo aqui de cálculo de espaçamento, de densidade das plantas. É um exercício, inclusive, que eu coloquei lá no portal para vocês resolverem. Vou fazer aqui no quadro. Galera, é o seguinte, é o seguinte, muito bem, vou colocar aqui o negócio. muito bem, Aqui, o negócio é mais ou menos assim. Veja só. É um exercício lá, Deixa eu buscar um pincel. Vou ser pincel aqui. E aí E aí Tchau. Tchau. Olha aí, galera. Está todo mundo acompanhando aí? Sei lá. Então, Júlio, para ver o que vai sair. É, então está ótimo. Tem uma mensagem aqui no chat. Vamos ver como é que vai sair. Ronilson, Kleber, Gislaine, Rafael. Beleza, pessoal. É o seguinte, nós estamos acostumados, o que é... Deixa eu aproximar aqui, pegar a parte boa do quadro. Nós estamos acostumados, deixa eu ver aqui, posso usar esse espaço aqui. No espaçamento da cultura anual, o que nós estamos acostumados? Com uma fileira só. É ou não é? E aí a gente pega o quê? A gente pega o hectare, 10 mil metros quadrados. Eu vou só recordar como que a gente faz a cultura anual. O que nós pegamos? Nós pegamos aqui um hectare, que é 10 mil metros quadrados, e dividimos pelo espaçamento. Frequentemente, o espaçamento é 50 centímetros. Então, 0,5 metros. Ou seja, aí eu consigo calcular aqui, quantos metros eu tenho em um hectare. Quantos metros eu tenho de linha de soja por hectare. Eu escrevi pequeno, não dá para ver? Dá para ver ou não dá? Escrevi maior isso daqui. Meio forçado, mas está enxergando. E ainda não peguei o apagador. Olha aqui, na cultura da soja e do milho, nós pegamos o hectare. O hectare tem 10 mil metros quadrados. Então, divide ele pelo espaçamento. Qual que é o espaçamento? 0,5, que é 50 centímetros. 0,45. Isso daqui dá o quê? Dá 2 mil? Não, dá 20 mil. Isso dá 20 mil metros de fileira de soja. E aí, se eu quero uma população de 200 mil plantas por hectare, o que eu faço? Eu divido, vou colocar outra cor aqui, eu divido 200 mil pelo tamanho da fileira de soja que eu tenho em hectare. Pelos metros lineares que eu tenho em hectare. Ou seja, 200 mil dividido por 20 mil. Gente, isso aqui é para a soja, eu só estou fazendo vocês lembrarem. Corto esses zeros aqui, 20 dividido por 10, 20 dividido por 2 dá 10. O que é isso daqui? 10 plantas por metro. Então, eu achei aqui, quantas plantas eu tenho por metro. Isso daqui acontece, então, no caso da soja. Perfeito? No caso do milho, quando a gente quer regular a plantadora. Mas lembre-se, isso daqui é um espaçamento com uma fileira só. Você tem uma fileira espaçada e o espaçamento de 50 centímetros dentro da fileira. A gente não tem fileira dupla. Bom, eu acho que eu merecia um apagador aqui, rapaz. O negócio aqui não apaga fácil. Espera aí. Tchau. 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 Amém. Ótimo, galera. Agora, percebam a diferença no caso, quando nós temos uma plantação de floresta. Ela pode ser também com uma fileira de plantas. Uma planta aqui, outra planta aqui, outra planta aqui. Uma fileira espaçada, sei lá, de 14 metros. Aí eu tenho outra fileira aqui. Compreende? São plantados aqui eucaliptos, são plantados módromos, teca, tantas outras espécies. Pode ser assim? Pode. Mas, frequentemente, a galera utiliza também espaçamentos duplos. Ou seja, eu tenho uma fileira dupla de plantas aqui. Eu tenho aqui uma fileira dupla de plantas. E aí eu tenho um espaçamento entre essa dupla fileira. Eu tenho um espaçamento que, no meu exemplo aqui, está de 0,4 metros. Vamos colocar aqui 0,4 metros. Beleza? E nessa fileira aqui, nesse meu exemplo aqui, está no slide, as plantas, uma planta até a outra, dentro da fileira, uma planta até a outra, ela tem o que? 0,3 metros. Perfeito? Então, está dado aqui, na fileira dupla, você tem 0,4 metros. Aqui, entre as linhas. Dentro da linha, de uma planta até a outra, tem o que? 0,3 metros. Certo? Tá. Ótimo. No slide, consta o seguinte, deixa eu aproximar mais um pouco. se não tiver vendo, pessoal, me avisa. Na última vez, até tinha funcionado. Agora, é o seguinte, esse espaçamento, o espaçamento entre, tá? Aqui tem uma dupla fileira, e aqui eu tenho também, uma dupla fileira. Tá? É isso. Certo? Esse espaçamento aqui, entre duplas fileiras, ele pega o que? Ele pega, desde, essa fileira aqui, que eu estou apontando para vocês, até, essa, outra aqui, que eu estou apontando para vocês. No slide, acusa o seguinte, o espaçamento entre fileiras duplas é de, de 0,9. 0,9. Galera, esse exemplo aqui, esses números, não servem para eucalipto, tá? Mas, as contas, é a mesma coisa. Esse exemplo aí, na verdade, é de uma plantação de abacaxi, mas, como é calculado, é a mesma coisa. Perfeito? É claro que eu não vou ter um espaçamento de 0,9, para eucalipto. Esse daqui é para abacaxi. Perfeito? Mas as contas funcionam. Então, vamos fazer a conta aqui, como que seria? Para abacaxi, enfim. Olha só, galera, vamos esquecer, por um momento, por um momento, vamos, vamos esquecer, que eu tenho fileiras duplas, tá? Vamos esquecer isso. Ou seja, eu vou pegar o espaçamento entre fileiras e vou somar ao espaçamento entre as duplas fileiras, que é de 40 centímetros. E vou obter o quê? 1,30. Ótimo. Então, eu vou pegar 10 mil metros quadrados. Eu vou pegar 10 mil metros quadrados. Lembre-se, isso funciona a semelhança do que fazemos, do que calculamos para culturas anuais. A gente pega o quê? A área do hectare, 10 mil metros quadrados, e dividimos pelo espaçamento entre linhas. Nesse caso aqui, entre o espaçamento, conforme eu calculei aqui, ó. Dessa fileira aqui até essa segunda fileira. Dá 0,9 metros mais 0,4, que é 1,3. Então, eu vou dividir 10 mil metros quadrados por 1,3. Perfeito? Vou dividir 10 mil por 1,3. Galera, quanto que dá 10 mil dividido por 1,3? 7,69... 7... 7 mil e meia nove? 7... Como que é? 7,692. Aqui é outro número na frente também. É que esse ponto aqui, colega, não é vírgula não, ele é ponto que está marcando milhar, unidade de milhar, ou seja, 7.692 metros de fileira. Ocorre o seguinte, eu tenho 7.692 metros de fileira, só que cada fileira ela é dupla, então eu vou multiplicar por 2. Então, na sequência, eu pego esse valor aqui, 7.692 vezes 2, porque é dupla fileira. Quanto que vai dar? 15.384. 15.384. Certo? Então, 15.384 é uma fila de plantas, imagine isso, é como se fosse uma fila de plantas, essa fila ela tem a distância de 18, de 15, de 15.384 metros. Agora é que vem a última parte. Eu vou pegar esse valor aqui, 15.384, e vou dividir pelo espaçamento, na fileira, eu ponho uma planta e ponho uma outra. A distância dentro da fileira de uma planta a outra é o quê? É de 0,3 metros. Então, eu vou dividir isso daqui por 0,3 metros. E aí, eu finalizo a conta. Quanto que deu? Eu tenho dado uns 50. 51.282. 51.282. O que é isso, gente? Plantas. Plantas por hectare. Olha, leve-se, esses espaçamentos aqui é para a cultura do abacaxi. Tá bom? É uma figura que eu fui buscar e encontrei aqui para o abacaxi. Agora, se a gente for procurar, se a gente for usar dados de espaçamento para eucalipto, em vez de 0,9 metros, eu terei 14 metros, por exemplo. Em vez de 0,4 metros aqui, como eu coloquei, eu teria 3 metros, que é bastante frequente. E de uma planta a outra, eu teria 1,5 metros, que é bastante frequente. Isso eu coloquei lá no exercício para vocês. Certo? Então, aqui é para abacaxi. Ou seja, em um hectare, eu teria mais de 51 mil plantas de abacaxi. Repito, dá para fazer, não é porque abacaxi está aqui que o exemplo não vale. Vale do mesmo jeito, a conta é a mesma. Nessa figura ilustrativa aqui, a quantidade de plantas, olha só o que bateu, nós calculamos quanto? Olha só, 51.282. na figura aqui, bateu certinho, dá 51.280 plantas por hectare de eucalipto. Ops, de abacaxi. Agora vocês podem fazer o exercício lá, né? E só mudar os valores, tá? É a mesma coisa. Galera, vocês entenderam? Vocês querem uma fórmula? Eu posso fazer uma fórmula aqui também. Professor? Sim. Antes desse slide, tinha uma tabela. Fui de uma avançadinha nessa tabela. Queria voltar nela para mim, por favor? Na hora. Aqui, ó. Certo. Tem essa tabela aqui. Número de drives por hectare. O exercício que eu propus, que eu propus, é... O que que estava lá? Lá, acho que estava 14 metros entre fileiras. É um exemplo parecido com esse daqui, ó. Né? Essa tabela aqui, o Natal, ele se lembrou e percebeu muito bem. é uma tabela que fala sobre o número de plantas por hectare, dependendo do espaçamento. Pois é, tranquilo, é que nem o Clep está falando aqui, é só treinar. Galera, no portal lá, qual que foi os valores que eu coloquei mesmo? Eu não tenho acesso aqui. Eu não anotei não, professor, eu só visualizei mais cedo, né? Isso. Mas daí eu não tive minha anotação não. Não, eu que construí o exercício, eu esqueci também. Tem tudo a ver com essa última aí, viu? Sim. Então, eu estou achando que eu estou fazendo isso. Mas eu posso ver aqui, dois minutos. Certo. Não, acho que dez minutos aí, a gente não vai ter dez minutos. Se tiver dúvida, pessoal, eu vou finalizar a aula agora. Eu falei dois minutos. Dois minutos? Ah, beleza. Sim. Eu aguardo aqui. Enquanto isso, eu vou registrar aqui a chamada, né, dos colegas que estão presentes. Professor, é da segunda, né? Você quer saber das alternativas? Não, qual que era o enunciado? Qual o número de árvores em um hectare, sabendo-se que o espaçamento é o triplo com medidas 14 por 3 por 1,5? Ah, beleza. Certo. Então, vamos calcular isso daí, pessoal? Opa! Vamos calcular isso daí. Aí a gente finaliza a aula depois do cálculo. Deixa eu colocar o negócio aqui. Beleza, é isso daí mesmo. Acho que foi o Ronilson que falou aí, né? Ótimo. Então, eu só vou tirar os números aqui, tá? Ou seja, em lugar de 1,3 aqui, tá? Vamos apagar tudo. Você é um nerd, Guilhermon. 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 Olha só, galera. Aqui, ó, Guilhermon no grau. numa fileira dupla é 3 metros de distância, tá? 3 metros de distância na fileira dupla. E aqui, de uma dupla fileira até a outra, eu tenho o quê? 14 metros, não é isso? Ou seja, dessa segunda fileira aqui até essa segunda fileira aqui, eu tenho 14 metros mais esses 3 aqui, ó, mais 3, que é igual o quê? A 17 metros. 17 metros de uma fileira a outra. Certo? Ou seja, da primeira da primeira fileira até a segunda fileira de lá, eu tenho 17 metros. O que eu vou fazer, então? Pego aqui a 1 hectare tem 10 mil metros, vou dividir por quê? Por 17. quanto que vai dar? 588,35. 588,288. Isso. Agora, eu pego esse 588 metros de fileira dupla. A fileira é dupla, pessoal, então vou multiplicar por 2. 588 metros vezes 2. Isso vai dar 1176. 1176. 1176 metros. Agora, de uma planta, dentro da fileira, de uma planta a outra, eu tenho 1,5 1,5 metros. Certo? Então, eu pego esse valor aqui. Tá? eu já subiou aqui, velho. então, 1176 metros, dividido por 1,5, isso vai dar quanto? 784. 784. Plantas ou árvores por hectare. Na tabela... 784. 784. Eu fiz questão de ver esse exercício porque eu percebi que os valores não bateu com a tabela. E aí, meu cara, eu falo o seguinte, a tabela está errada. Não. não tem outra. Ou então, vamos tentar entender a tabela se tem alguma outra coisa aqui. Número de árvores por hectare nesse espaçamento de 14 por 3 por 1,5 não dá mil, pessoal. Não dá mil. Não dá mil. Dá esse 784. A tabela está errada. Certo? Podem colocar lá o 784. Tanto é verdade que nessa linha... Merda é essa, não. É. Cara esquisito. Ô, Jim, está dando uma interferência aí? Se você puder fechar aí para nós o microfone, né? O microfone. Beleza. Pessoal, aqui não dá mil. Não dá mil. Tenho certeza que não. Então, o resultado aí de 784 metros. Nós fizemos essa conta do mesmo jeito. Nós fizemos essa conta e bateu aqui, ó, com os cálculos dos abacaxis. Deu 51.282. Aqui dá 250.280. Tá? Então, essa tabela está preenchida errado. Certo? Não dá mil. Ainda bem que nós fizemos, porque senão vocês não iam ter uma alternativa certa lá. Beleza? É isso daí, galera. Eu vou marcar aqui os colegas aí que estão presentes. Ficou claro o cálculo? Como se faz o cálculo? Não ficou? Eu peguei bem aqui. Beleza. Se ficou claro, está ótimo. Tudo bem. Deu para entender. Está mais de boa. Maravilha. Não está simples, né, galera? Deixa eu registrar aqui, ó. Eu estou vendo que o Klebio está... Isso daqui... Deixa eu pegar na diária errada. Eu estou vendo que o Klebio está... Beleza, tudo. Klebio... Hoje, 6 de outubro de 2020. Pessoal, eu vou falando o nome, pode ir saindo, viu? Obrigado pela presença de vocês, pela participação. Natal está presente. Marcar tua presença aqui, Natal. Valeu, professor. Bom final de semana. Até mais. Igual. Bom final de semana. o Nilson está presente. Vou colocar para você aqui, o Nilson. Júnior César também. Opa. Aqui. Rafael. Vou colocar para você, Rafael, a sua presença, meu caro. Rafael. O Nilson eu já coloquei, né? Já? Pedindo a sua presença, Dinho. Ok. Faltou alguém, pessoal? Não. Então concluímos aqui. Olha aí, galera, muito obrigado. Vou finalizar aqui nossa aula aqui. Até a próxima semana. Deus quiser. Falou, professor. Até a próxima. Falou. Falou.